Deputado, qual sua opinião sobre a volta da CPMF? A economia brasileira vive um momento muito delicado. O governo gastou mais do que podia gastar, com programas sociais, com investimentos mal feitos em muitos casos, e acabou causando um grave desequilíbrio esse rombo fiscal que está aí hoje colocando o país numa situação dificílima, inclusive aumentando o desemprego, aumentando a inflação e com todas as demais consequências que uma economia desequilibrada traz para o governo e para a população em geral. Nós sabemos que esse quadro tem que ser revertido e a receita será amarga, o remédio será amargo. Nós teremos que aumentar a receita no país e diminuir despesas. Eu entendo que, em primeiro lugar, o governo devia agir para reduzir drasticamente as despesas supérfluas, aquelas que possam ser cortadas nesse momento. Isso ainda não ocorreu. E, numa segunda via, aumentar gradativamente, dentro do que for possível, para não combater ainda mais a economia, as receitas. Dentro desse quadro, o governo apresenta, como única proposta até agora, a criação do novo imposto sobre movimentações financeiras e toda a população tradicional conhecida CPMF, que, na minha opinião, não deveria ser implantada, não deveria ser colocada nesse momento. Acho que, primeiro, temos que fazer a eleição de casa. O governo precisa reduzir despesas e, a partir desse fato consolidado, começar a pensar formas de aumentar a sua arrecadação. A CPMF tem um efeito muito ruim sobre a própria economia que se pretende salvar, na medida em que ela inibe investimentos novos na nossa economia por parte de empresas e por parte, também, de pessoas físicas. Então, acho que não é o bom caminho. Votarei contra a aprovação da CPMF e estarei à disposição no Congresso para debater alternativas para que o país saia da crise, mas não implantando de forma imediata, como se pretende, um novo imposto que, como eu disse, ele cria, de fato, uma nova receita, mas ele tem também esse efeito colateral. Estou, no Congresso, à disposição para debater alternativas para salvar a economia brasileira. O meu partido tem essa responsabilidade e vai exercê-la, mas não apoiando a criação da CPMF, que pode criar e gerar uma receita nesse primeiro momento, mas, ao mesmo tempo, vai ser mais um fator inibidor do crescimento da economia nacional. Legenda Adriana Zanotto